Gente, pra quem ainda não me conhece, eu sou a Jéssica Santini e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E eu já te convido a se inscrever aqui embaixo se você ainda não for inscrito e também já clicar naquele joinha que é pra Santini ficar feliz e ajudar aqui na divulgação do nosso canal, tá bom? Eu já vou falar logo no começo do vídeo que é pra vocês não esquecerem, migas. Então já se inscreve, já deixa o like e agora bora pro vídeo. No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês e mostrar pra vocês aqui todas as máscaras tonalizantes da Embeleze. No vídeo anterior eu mostrei pra vocês a máscara tonalizante Ruivas Mais Místicas, né? Que é pras ruivinhas marsalas aí, que é o meu tom de cabelo. E eu mostrei pra vocês como que ela ficou no meu cabelo. E aí surgiram muitas dúvidas de, gê, só tem essa, tem mais, eu queria saber das cores. Fala um pouco mais sobre as máscaras, elas são liberadas, a ML, o valor... Jéssica, conta tudo pra gente. Então eu estou aqui, ó, com todas as máscaras tonalizantes da Embeleze, gente, ó. São quatro máscaras tonalizantes e eu vou mostrar todas elas, uma por uma, pra vocês. E bora lá pro vídeo então, moleque. Senta aí e vem comigo. Bom, eu vou começar mostrando pra vocês, aqui eu já mostrei, que é essa daqui, ó, Ruivas Místicas, que é um tonalizante pras marsalas. Então quem tem o cabelo marsala é esse tonalizante aqui, Ruivas Místicas, que é a que eu estou usando. O tonalizante é essa daqui, ó, Ruivas Provocantes, que é aquele ruivo acobreado. Então tem também pras ruivas acobreadas. E temos também esse daqui, que é as Ruivas Marcantes, que é aquele ruivo vermelho, tipo um vermelho cerejinha, mais aberto. Então é essa máscara tonalizante aqui. Então pra cabelos ruivos, nós temos três máscaras. A marsala, a acobreada e a vermelha cerejinha. E também eles lançaram uma máscara matizadora, que no caso seria pras louras. Então eu vou mostrar todas as cores pra vocês, eu trouxe até um papel sulfite aqui pra vocês verem a diferença de cada cor, de cada uma delas. E essa daqui é pras louras. Então se você é loura, louríssima, e sabe quando o seu cabelo fica amarelado, ou quando você entra na piscina e ele fica exerdeado, com uma cor estranha. Então essa máscara, ela vai tirar aquele amarelão, vai neutralizar. Eu não entendo muito de loiro, gente. Então ele vai desamarelar, acho que é assim que fala. Desamarelar aquele cabelo super amarelo que o loiro tende a ficar, né? Então ele tira esse amarelão. Quem é loira aí vai entender o que eu tô falando. Então a Ibreze também lançou essa daqui pras louras. Louras de produto é 200ml de produto. Eu achei uma quantidade, não sei, gostaria que fosse mais produto. Porque a gente bebe tonalizante, né gente? Quem aí pinta os cabelos, principalmente as ruivas, a gente bebe tonalizante. Mas o que eu gostei muito, eu não usei todas, eu pretendo testar essas daqui pra ver o que vai dar no meu cabelo, eu gravo pra vocês. Mas o que eu achei da ruiva mais mística? Eu achei que ela tem um tom super pigmentado, super forte e extremamente forte, forte, forte. Então, pô, ela rende bastante. Então pouco produto, você já consegue uma cor extremamente forte e viva. Então eu acredito que se você misturar com creme de hidratação, com creme branco, ela vai durar muito tempo. A Imbeléze, eu olhei lá, ela tá custando R$28,90, se eu não me engano. Eu não vi, eu não saí ainda pra ver em perfumaria, em farmácia, pra ver quanto que tá custando. Mas eu acho que depende muito da região, do local, de onde você mora, da farmácia, da perfumaria. Então eu não sei quanto que ela tá custando aí fora. No site da Imbeléze, ela custa R$28,90. Recebi muitas perguntas de Gê, por que que a Imbeléze lançou somente para as ruivas e louras, e o preto e as outras cores? Gente, o que eles disseram é que atenderam as ruivas primeiro. Por quê? Porque essa cor, gente, eles fizeram uma pesquisa, eles pesquisaram bastante. O meu também, porque eu vivia falando que eu queria muito um tonalizante da marca. Eles leram os comentários de, ai, tá desbotando muito, tá desbotando muito, eu quero um tom, não sei o que, não sei o que. É um tom que dure mais e tudo mais. Então eles atenderam as ruivas primeiro, porque são as que mais sofrem com o desbotamento. É isso que eles disseram. Então eles atenderam as ruivas porque eles pesquisaram e viram que o pigmento vermelho, o pigmento marsala, o pigmento cobre, é o pigmento que mais se desprende facilmente do fio. Então nós que temos o cabelo no tom de ruivo, somos as que mais sofrem com esse dano que é o desbotamento. Então por isso eles lançaram primeiramente para as ruivas, pra nos ajudar a manter o nosso cabelo sempre com uma cor muito bonita. Então primeiro eles atenderam as ruivas. E também as louras, que eles também viram que tem, o cabelo fica amarelado muito fácil, o cabelo fica com uma cor estranha muito fácil. Então a gente precisava muito de alguma coisa pra manter essa cor por mais tempo. Então por isso eles deram prioridade pra gente ruiva e loira. As outras cores como preto, castanho e tudo mais, foi muito mais fácil de se manter. Você não... ele desbota? Desbota, mas você não vê assim ó, pá de cara. A ruiva não gente, a ruiva molhou o cabelo, você já vê a sua cor inteira escorrendo pelo banheiro. Quem é ruiva aí sabe do que eu tô falando. Ora, eu vou mostrar pra vocês aqui na minha folha sulfite, todas as cores pra vocês terem uma noção e as diferenças de cores entre elas, tá bom? Então bora lá. Primeiro eu vou fazer com a ruiva mais mística, que é a marsala. Vou colocar aqui na folha e vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Ó, essa daqui é a ruiva mais mística da sala, ó. É um roxo maravilhoso! Gente, olha isso, é perfeito. É o mesmo tom da tintura e fica exatamente essa cor no cabelo. Eu já gravei um vídeo testando essa cor, então se você ainda não viu o vídeo, corre lá ver pra você ver como que ela fica no cabelo. E aqui na folha, ó, ela é esse roxinho aqui. Esse aqui é a ruiva acobreada. Ele tem esse tom de cobre, bem bonitinho, ó. Um tom mais alaranjado. Ou mais alaranjado. Agora eu vou mostrar pra vocês a ruiva cerejinha. E esse aqui, e esse aqui é o ruiva cerejinha, gente. Olha que cor mais linda. Bem pigmentada também. E fica um vermelho, ó, maravilhoso. E agora por último, vou mostrar pra vocês o matizador das louras. Então, gente, ó, esse daqui é o matizador das louras. E ele é um roxo meio azul. Eu não sei definir muito bem que cor seria essa. Se é um roxo, se é um azul. O que vocês acham? Ele é um roxo, mas ele é puxado pra um azul. Eu só sei que ele é bem legal. Eu nunca fui loura. Então eu não sei como que ele fica no cabelo. Eu só sei que eu tô com muita vontade de testar esse aqui no meu cabelo. pra ver como que fica, porque ele é um vermelho maravilhoso. Imagina, esse vermelho em cima do Marsala. O que que dá? Não sabemos. Podemos saber? Podemos saber. Esse daqui não é um ruivo que me agrada muito. Eu já gostei muito desse tom antigamente. Já até quis mudar o meu cabelo pra essa cor bem antigamente. Só que hoje eu já não curto mais. Não é o tipo de ruivo que eu gosto. E eu estou muito apaixonada por esse daqui, gente. Esse aqui é perfeito. É o meu queridinho, né? Não é porque é o meu, não. Não é, meu queridinho. Então aqui são essas, gente. Todas as cores de tonalizantes da Embeleze. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre as máscaras tonalizantes. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo vocês, tá bom? Falar também pra vocês que nesse mês de outubro nós teremos dois vídeos por semana, tá? Então de segunda e quinta nós temos um encontro marcado aqui às 20 horas, tá bom, amiga? Então assista ao vídeo de segunda-feira e depois segunda-feira que vem, porque hoje é quinta-feira, teremos vídeo novamente, tá? É isso, minhas amigas, meus amigos. A Santini vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês sobre as máscaras tonalizantes. Então eu vou ficando por aqui, mas a Santini volta. Um beijo e até o nosso próximo vídeo, gente. Tchau! Tchau!